Alô, gente dos quatro cantos, tá tudo bem com vocês? Quem tá feliz? Alô, melhor idade, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Alô, melhor idade, como vai? Se você está feliz, bate palmas Se você está feliz, bate palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está feliz, bate palmas Se você está feliz, bate o pé Se você está feliz, bate o pé Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está feliz, bate o pé Se você está feliz, dê risada Se você está feliz, dê risada Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz Vamos cantar Louvando ao Senhor Jesus Assim ó Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada nos faltará Canta comigo Gente dos quatro cantos A voz bem alta Como é que é? Pelos prados De campinas Verdejantes Eu vou É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes De águas puras Reposantes Eu vou Minhas forças O Senhor O Senhor vai Animar Por quê? Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará 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 Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Voltará Nos caminhos Nos caminhos Mais seguros Junto dele Eu vou E pra sempre O seu nome Eu honrarei Se eu encontro Se eu encontro Mil abismos Nos caminhos Eu vou Eu vou Segurança Tu és Tu és Senhor Tu és Senhor O meu pastor Por isso nada Em minha vida Em minha vida Faltará Nada Faltará Uma salva de palmas Pra Jesus Cumprimento o amigo E fala amigo Que bom que você veio Temido T associado 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 T garnish Toti T Given bel